No início do ano, Rosângela precisou fazer uma reforma em casa e o orçamento acabou fugindo do controle dela. Hoje o débito chega a mais de 8 mil reais, incluindo despesas com cartão de crédito e outras contas. Aí tem parcelamento de contas de cartão e outras contas. Sem poder pagar o valor total da dívida, a única solução que a vendedora encontrou é esperar por uma negociação com o banco. Estou esperando o banco entrar em contato comigo para negociar, para dividir, que é a melhor saída. E para tentar solucionar o problema de consumidores como Rosângela, que estão esperando uma boa oportunidade para quitar as dívidas, o PROCON no Maranhão vai realizar a segunda semana estadual de prevenção e combate ao superendividamento, que acontece na capital e no interior do estado de 15 a 18 deste mês. Nos 20 municípios que possuem uma sede do PROCON, nós vamos realizar essas ações de educação para o consumo, vamos oportunizar ao consumidor a renegociação de dívidas com as empresas, com as instituições financeiras, com as operadoras de telefonia. O evento marca as comemorações do Dia Internacional do Consumidor. Além de poder renegociar as dívidas com empresas, bancos, instituições de ensino, lojas de varejo e concessionárias de serviços públicos, os consumidores vão poder ainda contar com os serviços do Viva em uma ação paralela. Vão ser serviços de impressão do RG, segunda via do RG, CPF, antecedentes criminais, serviços que garantem o plano de exercício da cidadania ao cidadão maranhense.